Barbejó Cê tem que parar de arrumar essas confusão De falar que não, de falar que não vai me querer Cê sabe isso nunca vai acontecer Melhor cê desistir, de desistir de mim Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Alô, problema, onde cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema, cê virou ex mas não deixou de ser esquema Barbearia Padilha, o novo conceito em barbearia Quando escrevi sorteio, o Instagram se viu É que a ficha caiu, é que a ficha caiu B.J. Fabrício Saires Fashion Quem melhor do que eu, pra você Que já sentiu na boca o gosto de se arrepender Eu te vi chorar, fiz, mas te vi sorrir Como ninguém vai fazer Então me diz você Quem melhor do que eu Barbejó, Alto Paraguai, Mato Grosso Entre em contato pelo fone 659-9308-2174 Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Barbearia Padilha O novo conceito em barbearia Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Siga no Instagram Arroba, barbearia, underline, Padilha MT Quando acordei pela manhã Sente o perfume que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor Entre em contato com o DJ Fabrício Saires Fashion 659-9684-2790 Barbearia Padilha Barbearia Padilha Alto Paraguai, Mato Grosso Sentiu uma lei decretada Que não voltava por nada Até cê esqueceu Que quanto assunto é eu Seu coração não tem palavras Cê tem que parar de arrumar Essas confusão De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe isso nunca vai acontecer Melhor cê desistir De desistir de mim Satisfaction Melhor cê desistir De insistir no fim Você me bloqueou De número mudou As fotos se apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos se apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar trinta cadeados No seu coração E quando chego Aperta cadeado E roupa no chão Tem que parar de arrumar Essas confusão De falar que não De falar que não De falar que não vai me querer Cê sabe isso não vai acontecer Melhor cê desistir De desistir de mim Melhor cê desistir De insistir no fim Você me bloqueou Você me bloqueou De número mudou As fotos se apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou Cadeados no seu coração Eu boto, eu boto Cuidado que eu boto E quando chego Aperta cadeado E roupa no chão Eu vou pão no chão É para rascar o coração Fala comigo, bebê Mário Fernandes Uma salva de palmas, galera Alô! Marbearia Padilha O novo conceito em barbearia Faz raiva, faz falta Faz mal, faz gostoso Tudo em cruz No mesmo corpo Eu amo, odeio Desdenho, mas espero É confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria Não te querer mais Mas sempre que eu bebo Eu corro atrás Vem, vem! Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta? Alô, problema Cê virou isso, mas não deixou de ser esquema Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta? Alô, problema Cê virou isso, mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você, o som, o tá Pra disfarçar o barulho do nosso abraço Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso abraço Marpearia Padilha Alto, Paraguai, Mato Grosso Esse é o DJ Fabricio Sire Infection Faz raro, faz falta Faz mal, faz gostoso Tudo em cruz No mesmo corpo Eu amo o poder Eu amo o poder Desdenho Mas fé É confuso Mas dá certo Eu juro que eu queria não te querer mais Mas sempre que eu bebo Eu corro atrás Alô, problema Quando cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema Cê virou isso, mas não deixou de ser esquema Alô, problema Quando cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema Cê virou isso, mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso abraço Eu, você, o som, o tal Pra disfarçar o barulho do nosso abraço Entre em contato pelo fone 659-9308-2174 Barbearia Padilha Ah, só queria o cheiro dela no meu travesseiro E esse é conhecido, hein? Barbeashop, Alto Paraguai, Mato Grosso Te olhando semi-nua no meu celular Dezum naquela marca que minha boca fez Aí dedo coçou pra te acionar Outra vez Bebê, já tô dentro do carro Mandando um áudio escutar Sem ninguém tá do lado, princesa Você despartilha o vermelho Amei o palmo do meu corpo Faz minha cama ver estrela Bora em maçã e estrela Quero seu carolina e guerreira no meu travesseiro Hoje, enquanto houver lua, cê não para Era aquela sua versão que não vale nada Preciso nada Bora em maçã e estrela Quero seu carolina e guerreira no meu travesseiro Hoje, enquanto houver lua, cê não para É aquela sua versão que não vale nada Preciso nada Ninguém mandou Cê dá um show de amor A minha manda Acho que tem saudade das maldades Que cê faz sem pudor Ninguém mandou Ninguém mandou Ninguém mandou Estrela Bora em maçã e estrela Quero seu carolina e guerreira no meu travesseiro Hoje, enquanto houver lua, cê não para Era aquela sua versão que não vale nada Preciso nada Bora em maçã e estrela Quero seu carolina e guerreira no meu travesseiro Hoje, enquanto houver lua, cê não para Era aquela sua versão que não vale nada Precisa na vara e baixa no espelho Quero ser o Carolina Herrera no meu travesseiro Hoje enquanto o belo acena o pará É aquela sua versão que não vale nada Precisa na vara e baixa no espelho Quero ser o Carolina Herrera no meu travesseiro A minha malandragem Tem saudade das maldades que cê faz sem pudor Ninguém mandou, ninguém mandou Se ofendendo com palavras Quebrou tudo que viu na frente Me expulsou da nossa casa Virei as costas e saí Com a roupa do corpo acelerei o cargo Caçando um canto pra me divertir Beijando poucas com gosto de álcool No fim da noite fui dormir no hotel Fora de mim, mal acompanhado Na hora de preencher um cerquinho É que eu vi o tamanho do estrago Quando escrevi sorteio No estado civil É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Berna não é mais minha casa Por A Métrica e Gostei Barbe Shop Alto Paraguai Mato Grosso Que foi isso? B.J. Fabrício Salles Fashion No fim da noite fui num minotel Fora de mim, mal acompanhado Na hora de preencher o chiquinho É que eu vi o tamanho do estado Quando escrevi solteiro No estado civil É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do interesso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa E lá não é mais minha casa Quando escrevi solteiro No estado civil É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do interesso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Mais barulho pra Bruno Cesar e Rodrigo Goiânia Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Quem melhor do que eu pra você? Que já te conheço por inteira Que é o nosso fim Já entendi Já entendi Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Nunca mais na vida é tempo demais Pra cumprir Nunca mais na vida é tempo demais Pra dizer por aí Não tô querendo te desanimar Mas todo homem tem facilidade em errar Você vai querer mesmo a riscar Quem melhor do que eu pra você? Porque alguém que já sentiu na pele o que é te perder Eu aprendi sobre te vendo sofrer Quem melhor do que eu pra você? Que já sentiu na boca o gosto de se arrepender Eu te fiz chorar, fiz Mas te fiz sorrir Como ninguém vai fazer Então me diz você Quem melhor do que eu pra você? AJ Fabrício Saires Fecha Não tô querendo te desanimar Mas todo homem tem facilidade em errar Você vai querer mesmo a riscar Quem melhor do que eu pra você? Porque alguém que já sentiu na pele o que é te perder Eu aprendi sobre te vendo sofrer Quem melhor do que eu pra você? Que já sentiu na boca o gosto de se arrepender Eu te fiz chorar, fiz Mas te fiz sorrir Como ninguém vai fazer Então me diz você Quem melhor do que eu pra você? Que já sentiu na pele o que é te perder Eu aprendi sobre te vendo sofrer Quem melhor do que eu pra você? Que já sentiu na boca o gosto de se arrepender Eu te fiz chorar, fiz Mas te fiz sorrir Como ninguém vai fazer Como ninguém vai fazer Então me diz você Sorri amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore em lugar Mas amor Oh, 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 oh Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore Não chore nunca mais amor Oh, 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 oh Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Siga no Instagram Arroba barbearia Underline Padilha MT O que tá tocando no Brasil e no mundo Você ouve com o DJ Fabrício Satisfaction Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Oh, 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 oh Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto e a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você Mas você não pensava assim não 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 Me amava Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade Dela Era só fazer Eu fui falar que amava É o bicho É o bicho Fabrício Saires Fashion Barbe Shop Alto Paraguai Mato Grosso A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você Mas você não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Siga no Instagram Arroba Barbearia Underline Padilha MT Nosso tesão Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Hoje a fragrância do meu perfume é de paier Cerveja e azeitona vai ser o gosto do meu bebê Tô no boteco desde cedo E na toada que lá vai prever de outro amanhecimento Vou abrir uma áudio dela e não tem sentimento, só tem xingamento Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo nesse nome da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma briga Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo nesse nome da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma briga Sua raiva tem hora contada e eu sei que tem Quando eu chegar com meu beijão de pinga Ai, sentimento! AJ Fabrício Saires Fashion Barbe Shop Alto Paraguai, Mato Grosso E na toada que lá vai prever de outro amanhecimento Vou abrir uma áudio dela e não tem sentimento, só tem xingamento Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo nesse nome da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma briga Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo nesse nome da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma briga Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda Que eu só tô vendo eu te amo nesse nome da minha vida Que as nossas melhores transas foram depois de uma briga Sua raiva tem hora contada e eu sei que termina Quando eu chegar com meu beijão de pinga Barbearia Padilha Barbearia Padilha Alto Paraguai, Mato Grosso Eu já tava com adeus na ponta da minha língua Aí seu beijo atravessa e atropela a despedida E o adeus vira safadeza B.B. Fabrício Sérgio Action E vai pro cama abaixo esse amor inacabado Que não sai da saideira Era pra terminar, mas terminou foi no quarto Eu na boca do erro, o erro todo suado O casal de solteiro fazendo amor brigado Era pra terminar, mas terminou foi no quarto Eu na boca do erro, o erro todo suado O casal de solteiro fazendo amor brigado Era pra terminar E vai pro cama abaixo esse amor inacabado Que não sai da saideira 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 Eu na boca do erro, o erro todo suado O casal de solteiro fazendo amor brigado Era pra terminar, mas terminou, foi no quarto Eu na boca do erro, o erro todo suado Um casal de solteiro fazendo uma boa brigada Era pra terminar Você! E aí, barbearia, partilha! Eu na boca do erro, o erro todo suado Um casal de solteiro fazendo uma boa brigada Era pra terminar Termina que eu quero ver Bateu as pentas do Cris Parque de melu Faz barulho! Faz barulho demais! Vem, vem, Fortaleza! Caveira de páscoa, copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilo de carne e o que for beber Hoje é sexta, quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os B.O. segunda-feira a gente vê Quando chega no grupo, churrasquinho e quem anima? A cerveja abre sozinha E chega o cantor, oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha Tá me dando sede, Fortaleza! Barbearia Padilha, Alto Paraguai, Mato Grosso Cadeira de páscoa, copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilo de carne e o que for beber Hoje é sexta, quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os B.O. segunda-feira a gente vê Quando chega no grupo, churrasquinho e quem anima? A cerveja abre sozinha E chega o cantor, oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha E chega no grupo, churrasquinho e quem anima? Como é que é? Como é que é? Oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha É nesse boteco de porta de lata Que a lata do carro vai ter medo Os apalante batendo bem alto Um espanco com a boca que tá bebendo A belice no sentimento Tô comendo água, soltando fumaça pro nele Vai demais Eu não lembro, fedendo o dedo no ouvido Ouvindo os te amam de um zágio pra trás Vai demais Saber que essa boca que falou isso tudo Hoje me mandou pra casa do caralho Ah, se nasce mais um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tá Colecionador de multa Nasce um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tá Colecionador de multa Barbearia Padilha Barbearia Padilha Alto Paraguai, Mato Grosso O que tá tocando no Brasil e no mundo Você ouve com o DJ Fabrício Salles Faction Oi demais Eu no meio do PT Dedo no ouvido Ouvindo os te amam de um zágio pra trás Oi demais Saber que essa boca que falou isso tudo Hoje me mandou pra casa do caralho Ah, se nasce mais um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tá Colecionador de multa Nasce um bebo de rua Que vai viver na loucura O chato do sono tá Colecionador de multa O chato do sono tá Colecionador de multa O chato do sono tá Colecionador de multa Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças Saudades, a vida Barbearia Padilha Ei, 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 eu tava de boa Até que você apresentou o seu amor Você chega mordendo o pescoço Rasgando a minha blusa Um gado se marca com fogo em meu corpo Você marca na unha Toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Você chega mordendo o pescoço E rasgando minha blusa O gado se marca com fogo em meu corpo Você marca na unha E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Sabe de chiclete Guilherme Benuto Guilherme Maraísa Deu rolo de novo? Obrigado, meus amores Marbearia Padilha Marbearia Padilha Alto Paraguai, Mato Grosso Quem me nega vê eu te amo Tá se afogando em água de bar Tá lá numa mesa de lata Decorando o fala pra se desculpar Quer desfalar os palavrões Vai embora os que se foda Nossas histórias nunca mais a gente volta Mas nessas voltas viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça pra tá bem na foto Viu que amor não dá em cor E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer e não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ofo Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar É desfalar os palavrões Vai embora os que se foda Nossas histórias nunca mais a gente volta Mas nessas voltas viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria ou esforça pra tá bem na foto E viu que amor não dá em cor 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 E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer e não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ofo Te desejo sorte Cê vai precisar E agora Eu tô bebendo é porque a minha boca quer e não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente já bateu as botas E tá na sua cola Te pondo na fossa ainda vai piorar Vai ter outros poques Amores em ofo Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Vai ter outros poques Senti saudade eu sinto Mas não sou ex-grudento Coração quebrado pra que Sou mais cerveja Vou te encher de ligação Vou fazer copo encher É bem melhor ficar chapado que chorando Coração quebrado pra que Sou mais cerveja trincando Vou pro boteco mas não procuro você Não vou te encher de ligação Vou fazer copo encher É bem melhor ficar chapado que chorando Coração quebrado pra que Sou mais cerveja trincando Coração quebrado pra que Sou mais cerveja trincando Que eu e Gustavo Obrigado 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 Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Uma semana sem te ver Eu já sabia que isso ia acontecer O tempo passa e eu fico mal É ilusão achar que tudo está igual Você apareceu pra mim Não posso evitar me sentir assim Como é que eu faço pra escapar Dessa vontade que eu tenho de falar Toda hora com você Faço planos impossíveis pra te ver Mas pra mim são tão reais O que aconteceu eu nem me lembro mais Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar teus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Você me diz que não tá bem Que não para de pensar em mim também Agora antes de dormir Por um segundo eu consigo até sorrir Porque essa complicação Distância é o fim pra quem tem coração Será que eu devo te dizer? Eu quase choro quando falam de você Mas eu consigo segurar Pra ter certeza que ninguém vai reparar Que eu tô cada vez pior E a saudade em mim é cada vez maior Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você E eu nem sei se algum dia Eu já me senti assim Eu nem me lembro de querer alguém Como eu quero você pra mim E é por isso que eu vou te dizer Eu poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quanto a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar E tentar te explicar A falta que você me faz Eu não aguento mais Ficar tão longe de você Tão longe de você Alô, alô, bone galinha Alô, DJ Tio Xuxu Siga no Instagram Arroba barbearia underline Padilha MT Atualiza aí A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu louco nos braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Barbe Shop Alto Paraguai Mato Grosso Entre em contato pelo fone 659-9308-2174 Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu louco nos braços de outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Barbearia Padilha O novo conceito em barbearia Vamos fazer um PT com os meninos Vamos lá O PT coisa tá diferente, hein Esse PT vai ser diferenciado Barbearia Padilha Desliga o celular Senão essa noite você chora Você chora É que esse passarinho aqui Fugiu da sua gaiola Não vou te adiantar Não vou te adiantar Você vai descobrir Quando a notícia chegar Sempre tem uma amiga pra contar Vai ser PT Vai ter briga de língua e chuva de beijo Hoje eu não fico bebe Eu fico bebe Vou dar trabalho mesmo Vou dar trabalho mesmo O PT que acusou-me hoje, viu Marbearia Padilha Marbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Desliga o celular Senão essa noite você chora Você chora É que esse passarinho aqui Fugiu da sua gaiola Não vou te adiantar Não vou te adiantar Você vai descobrir Quando a notícia chegar Sempre tem uma amiga pra contar Vai ser o quê? Vai ser PT Vai ter briga de língua e chuva de beijo Hoje eu não fico bebe Eu fico bebe Vou dar trabalho mesmo Vai ser PT Vai ter briga de língua e chuva de beijo Hoje eu não fico bebe Eu fico bebe Vou dar trabalho mesmo Vai ser PT Vai ter briga de língua e chuva de beijo Hoje eu não fico bebe Eu fico bebe Vou dar trabalho mesmo Hoje vai ser PT Vou dar trabalho mesmo Beleza, o segundo Jinho Vitor, o novo Valeu, beleza Sucesso, seus lindos Hoje foi PT Se me merece mais Barbearia Padilha O novo conceito em barbearia Vai, barbearia Padilha Pode ir embora antes que a chuva caia Vai, leva pra longe teu orgulho agora Vai, não tenha medo, vai em frente Sem olhar pra trás Vai, só deixe a porta encostada, por favor Quem sabe assim por ela entre um novo amor E me devolva o sossego, a minha paz Agora vai, sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Barbe Shop, Alto Paraguai, Mato Grosso Entre em contato pelo fone 659-9308-2174 Agora vai, sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar na pele, beijar na pele Beijar na boca de quem não tá nem aí Beijar na boca de quem não tá nem aí Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Bem ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Gente do céu, tô doidinho Preocupado demais da conta Nossa senhora Fica uma voz assim na minha cabeça Vem cesta, vem cesta, vem cesta Aquela moda do Gustavo Lima cutucando ainda Aquela Dou a quem doer Dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai cesta, vem 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 c Embaixador Barbearia Padilha, Alto Paraguai, Mato Grosso AJ, Fabrício Saires Fashion Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço De eu sair Segura aí, ó A ter a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você AJ Fabrício Saires Fashion Maria Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar Pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalão Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Pra quem não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Carvalho conhece o dono e não sabe a força que tem Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Vai palitão Acorde senão nós morre Se essa mulher não for Amanhã eu pego o avião Das nove Aô, potência Comprei passagem Para irem fora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui, mas não Levo comigo Desse amor desfeito Solidão desfeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro A chorar te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Pague a minha patria Sem o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir no espaço Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Marbearia Padilha O novo conceito Marbearia AJ Fabrício Saires Fashion A chorar A chorar te darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião E ao ver o avião Subir no espaço Subir no espaço E ao ver o avião Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Feliz no espaço Marbearia Padilha Marbearia Padilha Barbearia Padilha, Alto Paraguai, Mato Grosso Faz tudo o que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agradece Você fica aí, nós aqui, beleza? Você, lembra? A vida vai passando e tudo é tão igual Vai, Fred, por gentileza O pranto do meu rosto é feito um temporal Faz que o irmão É o vinho que embriague é pão de cada dia Eu era tão feliz Só quem já sofreu na vida Vem, 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 vem! Vocês, vai! E nada é mais Marbearia Padilha O novo conceito em mariaria Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, eu era tão feliz Eu era tão feliz Ré maior Ré maior Ré maior O rézão O ré maior Marbearia Padilha Alto, Paraguai, Mato Grosso Sei que você quer voltar Eu vou ter que dar um gole depois dessa Dá um gole pra mim, então Quem sou eu pra recusar? Vai você! Pelo amor de Deus! O amor supera tudo Cheiquei que esse é de segunda Preciso do seu olhar Din Din Fabrício, séries de action Não tenha medo da sorte Tem que respeitar, né? Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Dependendo do que for, nós até perdoa Por isso vou perdoar Agora é só os corn e os apaixonados Vocês dois! Solta a voz, vai! Todo mundo! O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a graça Vou parar aqui não Segura, 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 segura Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Não me respondeu Liguei no seu celular A secretária A tendência do meu tempo Barbe Shop Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei A primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado Vou mandar mensagem Pois só desse jeito Eu tive coragem De abrir o jogo Nessa ligação Eu O que me deu a esperança De ficar com você Me deu seu telefone Se não ia atender O que você Deu o meu coração Deu o meu coração Eu vou puxar um outro Um pelo pra ouvir Tomando uma de primeira Eu vou até fazer de novo Barbearia Padilha O novo conceito em barbearia Olha esse aqui Quando acordei pela manhã Senti o perfume Que há muito, muito tempo Tão sentia Olhei depressa ao meu redor E avaltei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao vento do acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Tua presença Agora eu quero ouvir vocês Vem! E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão loucos Nada mais sei de nós Do que morrer Abraçados no desejo E na doação total Perdidos nas loucuras desses meios É assim ó Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cadeira Você tá doido? Não peça pra que eu te esqueça Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo Eu tentei Eu tentei Eu busquei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu vou puxar mais uma Puxa, pode? Então, vai Barbearia Padilha Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Em vez de você ficar pensando nele AJ Fabrício Saires Fashion Em vez de você viver chorando por ele Conta aí Recebi Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Recebi Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Você feliz E vamos pegar o primeiro alinhão Com destino a felicidade A felicidade Canta aí Pra mim é você Vai, Cajubi É, Cajubi É, Cajubi Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele É, Cajubi Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não tá no repertório, né? Siga no Instagram Arroba barbearia underline padilha MT Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Te encarar você de novo Chora não, Jeremel! Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara E aí? Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero Por isso eu não quero te ouvir Barbearia padilha Alto Paraguai Mato Grosso Essa é pra enterrar o sofrimento Tá no meu paladar Tá no meu olhar Seu amor, meu amor Fica lá, meu amor Fica lá, meu amor Fica lá deixando em mim Tá no meu coração Na luz do ar, meu amor Na luz do ar, meu amor Fui me entregando Dessa vez me pegou E nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns quinhentos anos Duzentos é pouco, bebê Vem argar, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E aí? E a minha alma? Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais fiz Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Barbearia Padilha Barbearia Padilha Alto Paraguai Mato Grosso Se tudo que faço Você acha errar O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Para você não existe Só eu de homem Para mim não existe Só você mulher Siga no Instagram Arroba Barbearia Underline Padilha MT Barbearia Padilha O novo conceito em barbearia AJ Fabrício Saires Fashion Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Para você não existe Só eu de homem Para mim não existe Só você mulher Obrigado César Meu nome Muito obrigado Obrigado Fabiano